Se a gente olhar na configuração, o que vamos ter na perspectiva de IP NAT Inside e IP NAT Outside? Lembrando que o NAT Inside é o endereço privado, o endereço que você quer traduzir e o Outside é o cara que vai sair, a interface de saída para onde você está mandando aquele endereço. Além disso, nós temos aqui, você vai estar criando nesse cenário uma ACL e essa ACL, cara, o que vai existir aqui dentro? Nessa ACL, uma ACL Standard, você vai ter a origem e a máscara dos ranges que você quer fazer tradução. Então, se você quer fazer uma tradução de deixar que a possibilidade de 24 endereços consiga sair para a internet, você pode aplicar aqui no dinâmico uma ACL que dê match nessa quantidade de endereços ou senão você pode aplicar match que dê match nos seus 4 endereços que você quer usar na tradução, 4 endereços que sejam atribuídos dentro do seu DHCP. Então, tem essa dinâmica para você poder escolher qual que será o seu range. Feito isso, criou a sua ACL que vai ser o endereço a ser traduzido, você vai criar também um NAT Pool. Esse NAT Pool, galera, ele é o range de endereços que foi liberado pela operadora, um início e um fim, né? E uma máscara que você vai estar fazendo essa tradução, tá? Então, é o range que a operadora te deu. Então, você pode ter um único IP sendo aplicado na interface, mas você tem um range disponível e você pode traduzir dentro daquele range. Então, quem vai definir a tradução dentro do range vai ser o próprio Pool. Na hora que ele vê que chegou um IP novo tentando fazer uma tradução de NAT, né? Tentando chegar até um lugar, ele vai lá e vai aplicar a tradução de NAT. E aí, vem a última síntese do comando, que aqui agora você vai falar IP NAT inside source, só que o source, em vez de você usar estático, nós vamos aqui, ó, list. Então, quem que é a lista que você quer traduzir? A lista é a CL que você criou lá. E depois, você vai falar que esse cara, você vai traduzir ele para um Pool, e aí você dá o nome desse Pool.